Música O fato é, eu me chamo Júlio Cesar, tenho 14 anos, moro em Paraguaçu, não sei se vocês conhecem essa cidade, mas é uma cidade aqui meio pro fim do mundo, não sei se vocês conhecem, mas tá Nasci no hospital, nasci da minha mãe, com comida, sou humano, então hoje vou falar uma coisa que aconteceu, primeira vez que eu usei boné, boné, vai dizer de abarreta, não é essas abas curvadas não, primeira vez que eu usei boné, foi um desastre, eu e minha avó saiu lá de casa, tudo, nossa, eu vou lá comprar boné, nossa, primeiro vez que eu usei um boné, chega lá, escolhe o boné certinho, todo mundo em tiro lá, Chega na rua, já veio, nossa, será que vai ficar bom o boné, e se os outros rir de mim, o que vai acontecer, será? Aí tá, eu e minha avó vem brigando na rua, aí tá, né, foi, voltamos lá, pegamos o boné, aí vem na rua, eu vim perguntando de novo, isso não fica mal, aí nós chegou, eu falei, não, avó, vou devolver o boné Ela falou, não, agora você, agora, você comprou, agora você pica o boné, tá, eu fui usando o boné, usando o boné, aí tá, chegou a gente pra escola, mas chegou a gente pra escola, eu pensei que todo mundo ia me zoar, que ia me esclachar, por causa de um boné, olha o que que um boné faz com a cabeça de um ser humano Então tá, vai, eu cheguei na escola, lá, tudo sim, pensei que eles iam me zoar, mas pelo lado bom, ninguém me zoou, todos veio e falaram que ficou da hora, mas sempre tem uns engraçadinhos que zoam, falaram que não ficou bom Mas foi passando os tempos, tá sim, eu já acostumei, todos acostumam comigo de boné, então, aí eu descobri, não tem que você ficar bom de boné, é acostume, os outros não tem acostume com você de boné, então eles acham que fica feio, sei, então é isso De sair pra comprar roupa, tem essas coisas, porque eu não sei, eu demoro muito, um dia saiu eu, minha irmã e minha mãe pra comprar roupa, tá, minha irmã escolheu as coisas rapidinho, eu fiquei lá escolhendo Aí, eu vi uma hora que a minha mãe ia dar cria, pra cima de mim, porque eu não escolhia logo a roupa, aí tá, vai ser esse que vem, pegou qualquer uma, aí me deu, já passou lá, é por isso que eu não gosto de loja, escolher roupa, porque é uma das piores coisas que tem Você não fica contente com o que você tá escolhido, sempre você vai ver outra melhor e vai querer, aí vai ficar liso, então você não escolhe uma roupa certa, então por isso que eu não gosto Curto rock, curto funk, curto sertanejo, curto todo tipo de música, porque não é o estilo que faz a música, é as pessoas que cantam, porque não adianta uma música ser da hora E ser funk, só porque é funk uma pessoa acha da hora, mas não ouve, porque não fala que não é funkeiro Então, eu curto todo estilo de música, é, qualquer um, depende da música, se a música for maneiro, ou escuto, nem ligo Então galerinha, esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, dá um gostei aqui com um like, se você quiser, se quiser me ajudar, dá um inscreva-se aqui no canal Eu vou deixar aqui a página do facebook na descrição embaixo, se você quiser, você manda desafio, pergunta lá que eu vou estar respondendo a todo mundo que me mandar Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, valeu!